E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online. Uma pergunta que muita gente se faz. Daniel, eu estou estudando, só que está doendo muito. Meu ombro, meu braço, a minha mão, está tudo doendo. É normal essa dor? Sim, é muito normal. Por quê? Porque é o seguinte, pensa da seguinte forma. Quando tu começas uma academia, o que acontece? Acontece que os teus músculos não estão acostumados a treinar determinados exercícios. Tu está acostumado a acordar, levantar, enfim, escovar dente, tomar banho, essas coisas todas. Ir para o trabalho, ou ir para a escola, ou sei lá, não fazer nada. Aí de repente, tu incluis na tua rotina um exercício ou um movimento diferente. O que acontece, o corpo vai sentir. É a mesma coisa aqui. Por exemplo, eu começo a treinar, vai, os primeiros exercícios, palhetado alternado. Aí tu vai lá e fica só... Aí tu fica aqui. Aí tu começa a sentir um incômodo na musculatura aqui. Aí tu fala, pô, está doendo, tem alguma coisa errada. Não, não é que tem alguma coisa errada. O que está acontecendo é que tu estás fazendo uma musculação para a mão. Então, o conselho é o quê? Para amenizar esses tipos de dores. Primeiro, dá uma alongada, né? Uma alongada simples, nada demais. Simplesmente fazendo isso aqui, ó. Então, puxa aqui, ó. Puxei a mão aqui. Puxei a minha outra mão aqui. Conta até 10, se eu quiser. Faço ao contrário também, ó. Pegando aqui o polegar, ó. Dou uma esticada aqui, dou uma esticada aqui. Legal de fazer isso daqui também, ó. Que alonga toda essa parte. Isso aqui tudo a gente usa para tocar. Todos esses músculos que a gente está alongando aqui, ó. Ó, aqui, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Alonga o pescoço também, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa para baixo. Joga para cima. Só de fazer isso daqui, eu mesmo acabei de sentir um alívio das dores, né? Por quê? Eu estou fazendo, executando um instrumento que depende, ó. De todos os músculos da mão. Todos os músculos do braço. Músculo do ombro. Pescoço. E aqui também, ó. A mesma coisa. Eu estou usando toda a mão para fazer ritmo. Estou usando todo o braço, antebraço. Enfim, pescoço. Aqui, ombros. Tá? E coluna também. Então, eu já vi muita gente falando de fazer até mesmo abdominal. Pra poder fortalecer a coluna antes de um show, né? Então, é bem interessante da gente ter esse hábito, né? De se alongar, de... Pra evitar exatamente que uma dor, que é natural por fazer um exercício, que ela não se torne uma doença, né? Ou seja, uma anomalia que não era pra acontecer. Como uma bucite, uma tendinite, enfim. Essas lesões que ocorrem por esforço repetitivo. Então, eu mesmo tenho que ficar tomando muito cuidado com a minha coluna, que eu tenho um problema na lombar aqui, que dói sempre. E também sinto, de vez em quando, mais dores nos dedos. Sinto dores no ombro. Então, isso tudo é por estar o tempo inteiro em contato com a guitarra, né? E cansa, né? Então, é natural sentir dor, sim. Mas, quando evolui pra algo crônico, aí já não é natural. Por isso que é importante tomar cuidado. Então, estuda 15 minutos, né? Então, pô, vou fazer os exercícios. Faz 15 minutos e para. Para, respira uns 5 minutos, vai tomar uma água. Volta de novo. Agora eu vou praticar a escala maior. Aí, faz 15 minutos, parou. Sempre, de 15 em 15 minutos, dá uma pausa, né? Não tenta ficar muito diretão. Tá legal? Porque isso daí vai evitar problemas e sempre que puder, alonga. O ideal é sempre alongar, né? Mas, entre um exercício e outro, é legal de se alongar. Principalmente aqueles que são mais disciplinados, né? E querem fazer, executar tudo certinho. Esse mesmo tem que, realmente, fazer um alongamento para cuidar bem da musculatura. Beleza, gente? Então, aqui vai mais uma dica do canal. E, quem quiser conhecer o curso de guitarra online, Na descrição, tem um link do curso de guitarra online. É um curso que é, realmente, bem eficaz. E ele vai direto ao assunto. E tem o meu suporte, que eu ajudo os alunos a tirarem todas as dúvidas, enfim. E, também, chegando aos 10 mil inscritos, Vou sortear esse pedal aqui, que é o Tony Box. Um booster, que é um drive também. Tá legal? Então, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.